Oi, se você não sabe, eu sou a Sus, e eu tenho um Fusca, e vem comigo que eu vou realizar um sonho de fazer um motorhome nesse meu poçante. Então bora começar isso. Troquei de roupa porque dama raiz sempre se suja, né? Vocês estão preparados? Porque eu já me sinto pronta, só que não. O projeto já tava todo pronto na minha cabeça, e colocar isso no real era o desafio. Decidi que começaria fazendo uma cama dentro do Fusca, então tirei todos os bancos, menos o do motorista. Uma pausa pra apreciar o calor. Ajuda a nós, Deus. E bora fazer as medidas pra saber o tamanho de tudo que eu irei precisar. Eu decidi que eu irei usar metalom pra fazer a estrutura, é leve e reforçado, então bora soldar. Porque essa parte vai ser a estrutura da cama, e depois de assistir vários vídeos já tava me sentindo profissional e expert, até fazer a primeira solda. Mas pra quem tá fazendo solda a primeira vez, bom não tá, né? Mas ruim também não. Agora vou tirar a medida dos parafusos onde irei criar o suporte pra cama. E essa parte foi fácil, medida feita com excelência, e o resultado tá ficando desse jeitinho aí, como minha mãe diz também.